Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou te mostrar quanto rende operar opções. Eu vou detalhar pra você, a gente vai discutir quanto rende as principais operações com opções pra você saber o que vale a pena aprender, como é que funciona cada uma das faces aqui das operações com opções. Antes da gente começar, vou pedir pra você já clicar em gostei. Isso ajuda demais o vídeo chegar nas pessoas que estão estudando e, além disso, ajuda demais o canal. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações pra você participar aqui do nosso canal do YouTube. Eu acredito que essa seja uma das principais dúvidas de quem começa a aprender a operar opções. Quanto que rende as operações com opções? Quanto que você ganha com isso? Vou te mostrar na tela aqui uma série de operações e mais ou menos quanto a gente espera ganhar e como funcionam esses ganhos. E no final, eu te falo a minha experiência pessoal das minhas operações, de como funcionou a rentabilidade da minha carteira durante esses anos. Agora, vamos pra tela. Vamos começar com travas. Travas é um ponto polêmico. Tem pessoas que dizem que travas a crédito você não deve fazer. E eu vou te explicar como isso é absurdo, mas como isso é uma questão de atrito, vamos explicar bem esse ponto agora pra vocês entenderem. Primeira coisa, as travas que a gente vai falar aqui são todas feitas ZTM. Você pode operar sem travas dentro do dinheiro quanto fora do dinheiro. Mas o padrão do mercado é fazer tanto as travas a débito fora do dinheiro quanto as travas a crédito fora do dinheiro. Antes da gente conversar sobre a rentabilidade, primeiro vamos falar o seguinte, liquidez. Eu vi aqui no meu último vídeo que eu falei sobre travas a crédito, que é uma operação que eu faço há muitos anos, que eu tenho um retorno muito positivo. Tem gente que tem problema com a liquidez. Vamos falar aqui sobre a liquidez. Quando a ação cai muito, as suas puts vão ficar muito dentro do dinheiro e dependendo do seu ativo você vai ter problemas com liquidez. Isso é o que eu afirmara nos comentários e isso traz um prejuízo grande. Primeiro, a gente tem dois pontos relativos a essa ideia. Se isso fosse verdade, tanto travas a débito, elas entram no dinheiro também. Por exemplo, o professor que fala que trava a crédito é ruim, uma trava de alta com put é ruim porque as puts podem entrar muito no dinheiro e acabar com a liquidez, é o mesmo professor que fala que travas de baixa com put pode salvar seus investimentos. Só que trava de baixa com put também pode ir para dentro do dinheiro quando chega na parte do lucro. Se a questão da liquidez é verdade, você vai ter o mesmo problema de liquidez, tanto na trava de alta quanto na trava de baixa. Você tem problema de liquidez do mesmo jeito. Outra coisa, trava de alta com call. Se a trava de alta com call entra muito no dinheiro, vai acontecer o mesmo evento. Você vai estar muito dentro do dinheiro e sim, opções mais dentro do dinheiro tem menos liquidez. Se realmente não valesse a pena fazer trava de alta com put por causa da liquidez, não valeria a pena fazer nenhuma outra operação por causa da liquidez. Porque tanto as travas de alta com call e a trava de baixa com put também tem o mesmo problema. Na verdade, o problema de liquidez é um problema do nosso mercado brasileiro, que as opções sofrem com liquidez, não é problema da trava e de uma trava em específico. As opções no Brasil, elas realmente têm pouca liquidez. Mas isso não é um problema. Primeiro aqui, você pode sim ir para exercício, isso não é o fim do mundo. Se você operar com taxas baixas, primeiro, 0,5% que a corretora cobra não é obrigatória. A corretora cobra porque ela quer, tá? Tem corretoras que não cobram isso. Tem assessoria que consegue flexibilizar isso e cobrar valor fixo. Eu hoje pago valor fixo, tanto para exercer quanto para ser exercido. Então, eu sei que no grupo XP você não consegue isso, mas fora do grupo XP, com bons assessores, você consegue. Bate um papo aí com o seu assessor nas suas corretoras e vê o que você consegue. Primeiro detalhe é esse. E para exercício, você não vai pagar mais caro do que sair da sua operação se você tiver uma corretora que te trate bem nos custos. Outra polêmica, trava de alto com push tem um risco retorno de 1 para 3, 1 para 4. E o que significa isso? Que você ganha 1 e quando perde, você perde 3. Você perde 3 vezes mais, 4 vezes mais. Nossa, isso é um problema, isso é absurdo. Vou te mostrar que não é. Primeiro que o risco retorno é só uma face das probabilidades. Vamos dar uma olhada aqui na tela o que eu quero te dizer. O que você prefere? Uma operação, uma trava de alto com call, Tem uma chance de acerto de 20% e tem um risco retorno de 2 para 1. Ou uma operação, uma trava de alto com put, um risco retorno de 1 para 4, uma chance de acerto de 90%. Muitas pessoas dizem que preferem a trava de alto com call. Vamos fazer conta e ver como que acontece isso. É claro que o quanto você vai acertar vai depender muito de como você montou a operação, como você analisou o seu ativo. Em via de regra, a chance de acerto de uma trava de alto com put é muito maior do que uma trava de alto com call fora do dinheiro. Por que isso? Se você ver meu vídeo, a trava de alto com put, a ação pode cair que você ganha, ela pode subir que você ganha. Você tem uma margem de segurança. Isso aumenta muito a probabilidade de sucesso. Por isso que a gente vai fazer essa comparação agora. Vamos supor que você está operando com R$100. Sim, R$100 dá para fazer travas. Você vai fazer isso o ano inteiro. A gente vai desconsiderar aqui alguns pontos. Tanto nas duas operações, você pode perder na primeira. Então, vamos desconsiderar isso. Vamos fazer como se fosse... Vamos fazer uma análise simples. Se a pessoa fez o ano inteiro e ela tinha dinheiro aqui para repor, caso ela perdesse, por exemplo. Você começa com R$100, tanto na trava de alto com call, quanto na trava de alto com put. Você tem um lucro máximo. A gente vai pegar um cenário de 1 para 4 na trava de alto com put. Lembrando que a minha recomendação é você tentar sempre mais perto de 1 para 3 na segurança que eu recomendo, de uns 10% fora do dinheiro. Vamos pegar aqui de 1 para 4 para você entender que mesmo em 1 para 4, você consegue sair com um retorno muito positivo. Você está ganhando R$25 em cada operação. Você está deixando R$100 de garantia. Se der tudo errado, se tiver prejuízo máximo, você perde os R$100. Só que você tem uma chance de acerto de 90%. Ah, Jim, de onde você tirou isso? Eu tiro isso da minha própria experiência, que eu faço trava de alta com put há vários anos. Se você duvida disso, vai lá e opera você mesmo e vê quanto você acerta, fazendo uma operação bem fora do dinheiro, nesses patamares que eu estou te mostrando. Faz você e depois você me fala quanto você está ganhando e quanto você está perdendo. Agora você vai fazer uma operação dessas por mês. E com isso a gente vai usar a estatística de 90% e vê quanto você ganha e quanto você perde. Se você acertar 90% e ganhar só 1 para 4, e quando você perder, você perder essas 4 vezes, então a cada 1 prejuízo, meio que anula 4 lucros. Então aqui, no final do ano, se você mantém essa estatística, você tem um retorno positivo no final do ano, 150% do seu valor inicial. Porque aqui você ganha bem mais do que você perde. Você ganha várias vezes. A chance de acerto é muito maior. Você vai ganhar aqui 10,8 vezes. Isso que é estatística, vai estar quebrado. Na prática, a gente não ganha quebrado, mas enfim. 10,8 vezes e você vai perder 1,2 vezes. Que vai dar um resultado de R$270 nos ganhos e uma perda de R$120. Dá um lucro no final de R$150. Por outro lado, se eu faço uma trava de alta com o qual? Que eu ganho duas vezes o valor investido, só que a chance de perder é muito maior. Ah, Jimmy, mas por que você fala que a chance de perder é muito maior? Vamos dar uma olhada aqui, vamos simular uma operação dessas. Dá uma olhada nessa operação que eu simulei hoje. Ela dá aqui mais ou menos isso, 1 para 2 de retorno. E o que você precisa? Vou dar um zoom aqui. Essa simulação é uma trava de alta com o qual? Para janeiro. E meu alvo aqui é R$29. Para a gente bater o lucro máximo, a Petro 4 tem que chegar em R$29. É possível da Petro 4 chegar em R$29? É, é sim. É provável chegar em R$29 nesse prazo? É improvável. E se chegar é até muito bom para a gente, que está comprado em opções longas, que eu já te mostrei algumas operações que eu fiz. Se chegar nesse ponto aqui, nossas opções vão estar valendo umas 20, 25 vezes o valor que a gente investiu. Mas voltando aqui, nessa trava de alta com o qual? É improvável que chegue em janeiro nesse valor passar R$29. Então você vê que a chance de sucesso é bem menor. Enquanto aqui, uma trava de alta com o put, nosso alvo aqui seria abaixo, você está 26, seria 24. A gente teria que o nosso alvo vai ficar acima de 24. Olha a diferença de uma operação para a outra. Você tem uma chance de sucesso muito maior na trava de alta com o put do que com a trava de alta com o call. Por isso que, mesmo assim, compensa o risco retorno da trava de alta com o put ser bem menor do que da trava de alta com o call. Então aqui, só para concluir as travas, as travas têm esse truque de você achar que você vai ganhar 25% uma trava de alta com o put, enquanto você vai ganhar 200% na trava de alta com o call. Só que a realidade é que você vai ganhar, a maioria das vezes, o prêmio da trava de alta com o put e não vai ganhar todos os meses a trava de alta com o call. É claro que isso aqui varia, você vai ter meses de prejuízo, mas de modo geral aqui, o legal da trava de alta com o put é você fazer com um capital pequeno, bem controlado, e você fazer durante o ano todo. Com isso você analisa as suas estatísticas, as suas probabilidades e você tem noção aí do que compensa e o que não. Mas de modo simplificado, a trava de alta com o put vai te dar um retorno entre 25% e 35% do valor que você expôs ao risco todos os meses. Por volta de um ou dois meses no ano, você vai acabar tendo prejuízo. Tem anos que você consegue passar o ano inteiro sem ter prejuízo. Então eu considero, sim, uma operação muito boa. É muito fácil da gente controlar, o tempo está ao seu favor e a redução da volatilidade te ajuda bastante. Então essa é a trava de alta com o put. Quanto que a gente consegue ganhar? Realmente tem anos que a gente consegue fazer 200%, 300% o valor investido, tem anos que o resultado é bem menor. Quando a gente acaba errando umas duas vezes no ano, já diminui bastante esse retorno, continua positivo. Você vai ter um resultado negativo? Vamos dar uma olhada na tabela de novo. A trava de alta com o put, nessa proporção, o ideal aqui é geralmente 1 para 3. Não 1 para 3 exato, sempre vai ser alguma coisa no meio. Vou colocar aqui 30% aqui do... Vou colocar aqui o risco retorno de 3 para 10 aqui, vai sair um valor quebrado. Mas enfim, aqui você pode simular quanto que você precisa acertar para ter um resultado positivo no final do ano. Por exemplo, você vai ter que acertar nesse ponto por volta de pouco mais de 75%. Vamos ver, 78%. 78 dá... Você tem que acertar 77% ou mais das operações e uma trava de alta dessas te dá lucro no final do ano. Você pode usar essa análise para as outras operações também. O que você faz no começo? Sempre opere pequeno e vai anotando quando você tem lucro, quando você tem prejuízo. Controle os seus lotes para serem parecidos e você quantificar aqui quanto você está tendo de acerto, quanto você está tendo de erro. E com isso você vê se a operação realmente vale a pena e quanto você está ganhando em cada uma dessas operações. Tudo isso junto vai servir para balizar as suas decisões. Faz isso durante 6 meses, com isso você consegue definir muito bem o seu resultado. E como eu te disse, eu já tive anos de passar inteiro com lucro na trava de auto-comput. Por isso, é uma das operações que eu mais gosto de fazer. Vamos continuar nas outras operações. Venda coberta fora do dinheiro. A venda coberta tem variações também. Tem a operação de taxa que é fazer no dinheiro ou dentro do dinheiro. Eu até tenho um vídeo sobre isso, foi um dos primeiros vídeos do canal que eu fazia bastante essa operação. Hoje a gente faz fora do dinheiro. Porque se você pega a estatística, tem uma série de estudos que mostram o resultado dessas operações comparadas umas com as outras e comparado com o buy and hold tradicional. E você vê que dentre as opções, dentre as alternativas que a gente tem de venda coberta, a venda coberta fora do dinheiro é a que tem o melhor resultado. E da venda coberta fora do dinheiro, você vai ver um retorno que varia de 0,5% ao mês até 6% ao mês. Isso, claro, quando dá tudo certo. Eu já vou te falar aqui do risco, mas de modo geral é isso que a gente vê. Por exemplo, a Petro, quando está muito instável, a gente chega a ver 6% de prêmio. Opções da moda, aqui está muito instável. Você pega a Cogna, na época que teve aquela bagunça toda, estava pagando um prêmio enorme. Mas o padrão aqui é uns 2% ao mês. E você vai ver uma variação mais comum entre 0,5% e 6%. Se você for pegar um ativo que nem a Itaúsa, que é um ativo menos volátil, um ativo um pouco mais sólido, você vai ver um prêmio um pouco menor do que Petro, por exemplo. Você não vai ver tão fácil 2%, 3%, você vai ver mais por volta de 1% aqui. Você pode ver essa operação e comparar com as outras e achar que é um retorno baixo. Mas não é. Por que não é? Porque boa parte da sua carteira você consegue fazer venda coberta. A gente teve os anos aí, Dilma, os anos onde o mercado estava sempre andando de lado ou caindo. Foram vários anos e todos esses anos, em todos esses anos, a venda coberta ajudou demais. Quem fez a venda coberta por todo esse período, comparado com quem não fez, teve um resultado muito maior. Então é uma ferramenta poderosa que você pode fazer com volume alto. Quem tem, por exemplo, R$300 mil aplicados em ações, você consegue fazer ali geralmente com um terço da carteira. E com isso te ajuda muito na rentabilidade da sua carteira geral. Então, diferente das operações que você vai fazer com valor pequeno, a venda coberta você consegue fazer com valor grande. Então, se você for até comparar os valores absolutos, valor bruto, muito provavelmente quem faz várias operações com opções acaba ganhando mais com venda coberta do que com outras operações mais especulativas. Isso é normal de ver e como você já deve ter visto até o Primo Rico falar, ele tem conhecidos que são bilionários que fazem venda coberta e que remuneram a sua carteira utilizando esse tipo de estratégia. Quais são os riscos da venda coberta? É sim uma das operações mais conservadoras que tem, só que ela tem um risco. Para o investidor de longo prazo é limitar a alta. Por exemplo, agora nessa alta forte, se você fez uma venda coberta, ela travou a alta do seu ativo. Você ganhou só até quão fora do dinheiro era a sua opção. Se era 10%, você só ganhou 10% de alta, a partir daí você fica limitado porque a call começa a valorizar e a compensar a alta da ação. Então, você fica travado aí. O investidor que faz a operação pela operação, ele não é um investidor de longo prazo, então o pior cenário para ele é a ação cair. Ele não se importa em ser exercido porque ele está tendo lucro. Não importa que a ação suba, mas ele se importa que a ação caia. Porque quem faz só operação e só se importa com a operação, ele quer ganhar aquela taxa do mês. Ele não quer manter essa ação, ele não espera que essa ação suba lá na frente. Então, se a ação cair, vamos supor, você fez a venda coberta e a ação caiu, despencou 15%, esses 15% têm que ser contabilizados como prejuízo. Então, tem dois cenários aqui. Uma para o investidor de longo prazo, que não está nem aí se a ação vai cair, porque ele vai carregar essa ação aí por muitos anos. E para o investidor que faz a operação todos os meses. Aí, nesse caso, a queda da ação é muito problemática. Como eu notei aqui, existem estudos extensivos sobre a venda coberta. Tem desde TCC aqui no Brasil, até índices na Bolsa de Chicago que acompanham o resultado dessa operação. Eu aconselho você ver para você ter noção do potencial que tem essa operação e quando você deve fazer ela, com quais ativos fazer. Esses estudos ajudam bastante a gente a organizar a nossa estratégia. Beleza, Jim, mas quanto que rende no ano isso, uma venda coberta? Então, depende muito. Depende do ano, porque a venda coberta é uma operação muito atrelada à ação. Mas a gente vê comumente um resultado do seguinte cenário. Ano em que Bolsa cai, ano em que Bolsa anda de lado ou que sobe pouco, a gente vê um incremento razoável da sua rentabilidade pela venda coberta. Esse incremento das ações que fizeram venda coberta nesses cenários podem chegar a 20% no ano. Mas é claro que isso não é regra. Por exemplo, nesse ano em que as ações subiram muito, para o investidor de longo prazo foi complicado a venda coberta. Eu, por exemplo, fiz venda coberta na maioria dos meses desse ano, só que eu tive que planejar a minha saída em diversos momentos. Eu saí, por exemplo, antes das eleições americanas, que eu sabia que isso ia causar um impacto muito grande no mercado. E teve outros cenários mais atrás que eu tive que me posicionar e tive que sair antecipado da operação. Como eu deixo de dica para vocês, bateu 50%, 60% do seu lucro, acima de 60%, já considere sair da operação para planejar outros passos, outras operações, isso na venda coberta. E isso você pode levar também para a sua trava de auto-compute. Compras a seco. Isso aqui é a coisa mais maluca que tem para quem é iniciante, porque isso aqui é o motivo que faz a pessoa ficar ambiciosa, é o motivo que faz a pessoa, às vezes, sair do mercado, porque pode perder 100% do capital. Quanto que você ganha comprando a seco opções? Vai variar aqui, como eu te falei, de menos 100%, você pode perder tudo. Como você pode ganhar 500 mil por cento? Comprar seco é uma arte de você saber o que comprar, quando comprar. Aqui na compra seco, a gente vai influir várias variáveis para a gente montar a operação. Eu separei simplesmente aqui os vencimentos, mas é claro que tem muito mais coisas que isso. Se você fizer uma compra deep in the money, que são aquelas bem dentro do dinheiro, a operação vai ter uma série de características. E se você for comprar opções longas e baratas, vão ter características muito distantes uma da outra. Ou então, se você for comprar aqui um pozinho de 15 dias. Cada uma dessas estratégias, essas formas de comprar opções, são válidas para cenários diferentes, para estratégias diferentes. Cada uma delas envolve riscos diferentes. Então, aqui a gente vai ver retornos que vão variar, sim. Quanto que você pode realmente ganhar fazendo esse tipo de operação? Quanto que uma pessoa bem-sucedida ganha com isso? A gente tem casos de pessoas que ganham milhões em alguns trades, com calls longas, ou quando acertam aí a grande crise. Claro que as grandes crises são mais difíceis da gente acertar, o mais normal que a gente vê com mais frequência. São pessoas que analisam, olha que legal, você não vai achar isso analisando gráfico. Mas meu ponto é, observando grandes operadores de sucesso, a gente vê que nesse ponto, nas compras a seco, principalmente as de prazo longo, você vai ver pessoas que analisaram muito a empresa. Elas tinham plena consciência que essa empresa estava subavaliada de maneira exagerada, e que algum evento futuro, dentro do prazo do vencimento das opções, poderia ocasionar uma valorização grande dessas ações. Com isso, você consegue um ganho gigante nessas opções. Então, muitas pessoas me perguntam, como que você opera? Você utiliza muitos gráficos? Na realidade é que não. É muito mais fácil você entender, por exemplo, que agora a gente está recebendo um fluxo de dinheiro estrangeiro grande, e que isso tem um volume alto, e isso tem uma força de empurrar o mercado para cima grande. Entender isso é muito mais fácil, dá muito mais resultado, do que você olhar gráfico e achar que, por causa desse padrão gráfico, vai acontecer alguma coisa. No Brasil, o que a gente pode utilizar como parâmetro para operar? Uma coisa são fatores políticos, principalmente porque a nossa opção tem mais liquidez, é uma estatal, é a Petro. Então, qualquer coisa que influencie a política vai influenciar o preço da Petrobras. A política influencia até mais que o preço do petróleo, mas a política e o preço do petróleo, a gente tem também o cenário internacional, a macroeconomia. Se você ver que a economia do seu país vai crescer num curto, médio prazo, que os estrangeiros estão vendo a gente com bons olhos, provavelmente a gente vai ver um tempo razoável de alta, só que não analisando um dia dois, você analisando meses, analisando um período maior. Só que, a partir do momento que você tiver a outra eleição, você pode saber que vai ter mais uma instabilidade, vai ter mais uma oportunidade de você operar de forma diferente essas opções. Então, aqui só vai uma dica de uma forma diferente de ver, de parâmetros diferentes de você utilizar para definir a sua entrada ou saída das operações, além do gráfico. Todo mundo usa gráfico, a maioria das pessoas não ganha dinheiro. Tenta pensar nisso antes de você montar a sua próxima operação, só se baseando no ombro, cabeça a ombro aí, ou só no suporte e resistência. Só para concluir nesse ponto, eu vou deixar um card aqui. Eu vou deixar aqui o card do vídeo que eu mostrei. Dois personagens do filme A Grande Aposta, que mostra como que o pessoal apostou na crise imobiliária e ganhou muito dinheiro. Esse filme foi baseado em fatos reais, e dois desses investidores que ganharam muito dinheiro, eles tinham o costume de operar opções da forma que eu estou te falando. Eles analisam muito bem a empresa, tentam definir se ela está subavaliada o suficiente para comprar qual longas e esperar essa valorização. Eles acertaram uma série de vezes, e o fundo deles hoje, o fundo de investimento deles, o fundo deles hoje é bem grande, é a base dos investimentos deles, principalmente no começo, para eles saírem ali de milhares para 30 milhões de dólares, foi utilizar essa estratégia das opções baratas, das empresas subavaliadas. A diferença entre a compra a seco e o curto prazo e o longo prazo é o seguinte, as compras a seco de curto prazo, a chance dela virar pó, principalmente as fora do dinheiro que você comprar baratinho, elas vão virar pó com uma frequência muito grande, a chance de você acertar um movimento legal é muito baixo dessas opções. A comparação é que as opções de curto prazo são baratas, têm menor chance de acerto, a chance muito menor de conseguir uma valorização expressiva. Por outro lado, as opções de longo prazo, a tendência é você encontrar opções mais caras, elas têm uma chance de acerto muito maior. Se a sua opção de um mês tem uma porcentagem de chance de entrar para dentro do dinheiro, em 12 meses, ela vai ter 12 vezes, ela vai ter uma chance 12 vezes maior de entrar para dentro do dinheiro. É claro que a matemática aqui não vai ser exatamente essa, mas a probabilidade é muito maior de você pegar uma opção que dura um ano do que uma que dura ali 20, 30 dias. Venda de put. O retorno mais normal na venda de put, principalmente aquela que a gente faz, tendo um capital inteiro ali para comprar as ações, caso a gente for exercido, vai variar entre 1% e 4% ao mês. Quanto mais no dinheiro, maior vai ser o prêmio que a gente vai receber. Quanto mais fora do dinheiro, esse prêmio tende a diminuir, porque a chance dessa opção chegar ali a entrar no dinheiro diminui bastante. Com isso, o retorno também diminui. Isso a gente está falando de prêmio. Se você for considerar também o quanto você ganha de desconto na ação, você pode achar distorções, você pode achar retornos até maiores, considerando o prêmio e o desconto da ação. Mas o normal que você vai ver operando aqui, o mais padrão, é entre 1% e 4% no mês que você fez essa venda de put. Se ela ficar fora do dinheiro, vira pó a put, você fica com esse prêmio. Se entrar para dentro do dinheiro, você compra a ação. A diferença entre uma venda de put fora do dinheiro e no dinheiro, a fora do dinheiro vai ter um prêmio menor, ela vai ter uma menor chance de ir para exercício. Então, você vai ter uma chance menor de comprar essa ação. Agora, se você fizer no dinheiro, a chance de você comprar essa ação é bem maior, só que o prêmio também é maior e geralmente você vai encontrar o melhor preço médio na ação quando você fizer no dinheiro. O que significa isso? Preço médio significa prêmio mais desconto na ação. Quanto que você descontando o prêmio no preço que você vai pagar nessa ação, esse é o preço médio. O melhor preço médio geralmente vai estar ali no dinheiro. E quanto que a venda de put vai te dar no ano? Só disso aqui você pode ver o seguinte, se você for comprar a ação, você fez aqui no dinheiro e comprou no primeiro mês, já teve um incremento de 3%, 4% no seu resultado anual. Isso já é substancial se você for ver, você vai investir a vida inteira, você vai aportar a vida inteira. Se você não foi exercido nesse mês, isso multiplica. Se você demorou 3 meses, isso pode acrescentar 10% na sua rentabilidade anual, naquele ativo. Então, você vê que é uma operação vantajosa e tem um incremento razoável que dá um aumento na sua rentabilidade. E para quem opera no longo prazo, isso acumulando com outras operações e acumulando com o tempo traz um retorno muito substancial. Strangle, Straddle, AeroCondor, Reverse AeroCondor, essas operações que são agrupamentos de outras operações, como que funcionam? O Strangle Key vai ter basicamente o retorno da sua compra seco. Você pode fazer o Strangle da mesma maneira que você faz a compra seco. A única diferença do Strangle é que você vai fazer ele para os dois lados. O Strangle sempre vai ter um custo a mais. Por outro lado, ele vai ter a chance de acerto do Strangle vai ser mais ou menos o dobro. Então, geralmente, fazer Strangle fora do dinheiro costuma compensar bastante porque suas chances de acerto aumentam bem e o seu custo, teoricamente, dobra porque você paga o dobro. Mas a realidade é que ele não diminui seu resultado pela metade. Porque se você está fazendo para ter um retorno aqui de 1 para 10 na sua opção, nessa operação que você ganhou 10 vezes o valor da opção que você comprou, você vai tirar mais um custo de uma opção. Por exemplo, você comprou uma opção que vale 100, uma Call de 100 e uma Put de 100. A Call valorizou, está valendo R$1.000. Então, o seu custo foi R$100 a Call, então o seu lucro foi R$900. Tirando da Put também, diminui aqui, o seu lucro vai para R$800. Então, o seu lucro não vai cair pela metade, vai cair só uma parte. Então, geralmente, o Strangle, estatisticamente, costumam compensar bastante, principalmente em mercados instáveis. Esse ano foi um ano bom para a gente fazer Strangle. Se fizesse um Strangle de dois, três meses, quase em qualquer momento desse ano, você tinha lucro. E eu já falei isso no vídeo de meses atrás. O pessoal comentou, ah, por que adianta você me falar isso agora, que já passou? Eu falei naquela época e já passou uns dois, três meses. A gente que fez o Strangle continuou ganhando dinheiro. Espero que quem assistiu o vídeo lá atrás do Strangle tenha feito também, porque todos esses meses deu para ganhar dinheiro com o Strangle. Então, aqui, é uma alternativa a compra a seco. E os retornos são parecidos. Costuma até ser um pouco maior, porque a chance de acerto aumenta, mesmo que o custo aumenta um pouco. O Strangle, a conversa é mais ou menos a mesma. Se você fosse comprar uma opção a seco no mesmo Strike que você vai montar o Straddle. O Straddle nada mais é que comprar a opção é comprar a opção para cima e para baixo também, que nem o Strangle, só que você fazendo um V no gráfico de payoff. O que significa isso? As duas opções têm o mesmo Strike. No Strangle, você vai comprar opções de Strikes diferentes. No Straddle, você vai fazer um V. As duas opções têm o mesmo Strike. É uma alternativa mais restrita. Nesse caso, o seu custo acaba sendo um pouco maior que o Strangle, porque geralmente o Strangle é mais fora do dinheiro. Então, quando você acerta, você multiplica mais. Porém, o Strangle continua compensando se você for comparar com a compra a seco no mesmo Strike do Strangle. Principalmente, se você não tem uma análise clara e não tem uma ideia clara do que é mais provável do mercado fazer. Sempre que você não tiver ideia do que o mercado vai fazer e não consegue ter uma análise ou qualquer coisa que for que você usa como base, faz uma dessas estratégias que a chance de você sair melhor é maior. Essas estratégias, elas independem do direcional, geralmente são Delta Neto, Delta Neutro. O que significa isso? Tanto faz se subir e cair, você ganha. Contanto que caia ou suba o suficiente. Tem que cair ou subir muito. A AeroConder já é o contrário. É a ideia das duas travas de crédito, trava de alta com put, trava de baixa com call no dinheiro. Trava de alta com put, trava de baixa com call formando uma faixa de lucro. Que sai da faixa prejuízo e fica na faixa lucro. Quanto que isso aqui vai dar de resultado? O AeroConder ele reduz muito a probabilidade de acerto dessas travas, só que ele dobra o resultado. Sempre você vai ganhar o dobro de prêmio, porém as probabilidades pioram bastante. Então aqui, segundo as minhas contas, é um pouco menos vantajoso o AeroConder, porque as probabilidades caem bastante. Por outro lado, como você já percebeu, o risco retorno melhora. Sempre o risco retorno melhorar, as chances vão cair, as chances caindo, o risco retorno melhora. E o contrário também. Então a ideia é essa. E o Reverse AeroConder é a ideia da faixa também, mas aqui o que sai de fora da faixa, você ganha, o que ficar dentro da faixa, você perde. É a mesma operação que a gente montou no Profit uns vídeos atrás. Se você não conhece, dá uma olhada no nosso vídeo mostrando o Profit no módulo de opções que eu fiz um Reverse AeroConder. Então o Reverse AeroConder é isso aqui que eu estou te mostrando. Eu mostrei como é que faz em outro vídeo, é só para você dar uma olhada e ver até aqui que a gente já conseguiu passar do nosso alvo. O Reverse AeroConder a gente precisava que saísse aqui dessa faixa de preço. Se passa da linha verde tanto para cima ou para baixo, a gente tem lucro. Quanto você ganha nessas operações? É muito complicado porque eu nunca fiz essas operações sistematicamente todos os meses. Faço algumas vezes quando eu acho que faz sentido, mas eu não faço todos os meses, eu nunca peguei para fazer a conta no ano, quanto eu ganhei com isso, fazendo 20 operações, 12 operações. Não, com AeroConder Reverse eu nunca fiz dessa forma. Reverse AeroConder são duas travas adeptas ao mesmo tempo. Aqui vai aumentar a chance do seu sucesso, no caso do Reverse AeroConder dobra sua chance de sucesso e dobra seu custo, só que é mais ou menos a ideia do Strangle, costuma ser também um pouquinho mais vantajoso do que fazer as travas. Costuma ser vantajoso também, mesmo dobrando os custos, costuma ser vantajoso porque as chances aumentam bastante, principalmente se são travas fora do dinheiro. Então, por fim, é isso, eu queria te mostrar como que funcionam os retornos dessas operações, quanto que você consegue agregar no seu retorno anual e a ideia é o seguinte, que vai variar muito conforme você opera, conforme você está fazendo. Eu tenho minha carteira de ações, como eu já falei para vocês, a maior parte do meu capital fica em ações e eu utilizo opções para tudo, para remunerar essa carteira, para comprar ativos novos e eu tenho a parte da especulação, que são essas operações com a intenção de ganhar mais, de ter os ganhos mais explosivos, de ter mais esse cunho de aposta. Eu já tive ano das opções representar ali dois terços da minha rentabilidade e já tive ano de representar um, dois, três por cento da minha rentabilidade e já tive ano onde a minha carteira de ações que representou a grande totalidade da rentabilidade. Conforme a carteira cresce, ela vai tomando protagonismo, a gente vai acompanhando com as vendas cobertas, se a gente aumenta a diversificação para ativos sem liquidez, a gente diminui nosso poder de alcance da venda coberta, mas mesmo assim, de modo geral, mesmo assim, todos os anos que eu estou na bolsa, eu tive acréscimo de rentabilidade por causa das opções. Nenhum dos anos as opções chegaram a tirar a rentabilidade da minha carteira, mas como você pode perceber, eu mesmo tendo essa ferramenta poderosa e que pode gerar tanto lucro como as opções, eu opero ela de maneira bem conservadora. Eu tenho um controle muito grande, controle de risco, controle de dinheiro e eu limito bastante o que eu faço com o meu dinheiro para não deixar nada extrapolar, não deixar minhas operações especulativas darem prejuízo e realmente interferir na minha carteira e nas vendas de put ou venda coberta. Então é isso, você usando opções de maneira inteligente, você vai agregar, tem anos que você vai agregar 20% da sua carteira total, tem anos que você vai agregar 2% da sua carteira total, isso vai variar bastante. E na maioria dos anos, o seu retorno com as opções vai ser positivo e vai acrescentar na sua carteira de ações um retorno legal que a longo prazo esse acréscimo mesmo que você conseguir acrescentar 3, 4, 5% ao ano de rentabilidade, você vê uma diferença muito grande no longo prazo, seu capital acumula muito mais rápido. Então a minha mensagem é essa, as opções são bastante vantajosas, se você conseguir operar de maneira mais conservadora a elas para ser mais ou menos da forma que eu estou te mostrando, da forma que eu faço sem você extrapolar muito e se expor a um risco grande ou se expor a um risco de alguma operação muito especulativa atrapalhar a sua rentabilidade, tenta ser controlado que você sempre vai ter um acréscimo das opções na sua rentabilidade e sempre vai ter um retorno aí, sempre você vai ganhar dinheiro com as opções. O final do vídeo costuma ficar os mais parceiros, então eu vou conversar rapidinho aqui com vocês. A nossa mentoria, eu estou recebendo muita mensagem perguntando de curso, de mentoria. Como vocês sabem, o nosso curso fica fechado a maior parte do tempo porque eu tenho um controle muito grande das vagas, eu tenho que atender os alunos, eu converso com eles, tem mais de 100 aulas no curso para você aprender. Mas se você não entender alguma coisa, eles vêm falar comigo, se o aluno não aprendeu, vêm falar comigo, se ele não entendeu alguma coisa, eu explico. Se ele quer entender como funciona a corretora tal, a plataforma tal, se ele quer entender como faz as mesmas coisas nos Estados Unidos, eu explico tudo isso para os meus alunos. Então as vagas são muito controladas e o que eu quero te dizer, a gente vai abrir algumas vagas na quinta-feira que vem e vão ficar poucos dias, no máximo vai ficar até domingo, provavelmente a gente está pensando em fechar antes e se bater o número que a gente definiu. Porque é isso, como eu te disse, eu me sinto na obrigação de fazer você entender os conceitos, os conteúdos que eu estou te passando, porque é o meu nome, é o meu conteúdo e são coisas que mudam a vida das pessoas. Se elas conseguirem aprenderem, o impacto que a gente causa é muito grande e é isso que eu quero na vida de cada um. Eu quero que vocês se tornem mais livres, mais independentes e aprendem a lidar com o mercado financeiro. Esse negócio parece ser todo maluco e que muita gente elitiza muito sem necessidade. Semana que vem, a partir da quinta-feira, a gente vai abrir as vagas e eu vou anunciar no Telegram. A galera que acompanha de perto, tudo vai para o Telegram, porque lá vocês conseguem ver as minhas mensagens fáceis e chega para todo mundo. Antes eu mandava só por e-mail e e-mail chega só para 10% das pessoas. Então, se você quer entender esse mundo maluco, essas opções e precisa da minha ajuda, quinta-feira que vem, a partir da quinta-feira, depois que a gente liberar o vídeo aqui, depois às oito horas da noite, eu vou abrir as vagas. Então, se você quiser, entra lá, faz as inscrições e já entra no WhatsApp que eu fico aqui, eu converso com os meus alunos via WhatsApp. Esse ano mesmo com a pandemia, o mercado financeiro está muito bom, ele deu muitas oportunidades. Como que você está se saindo? Você está se saindo bem? Deixa aqui nos comentários, deixei uma enquete no Instagram e a maioria das pessoas disse que não soube aproveitar essa alta. Essa alta foi maravilhosa, deu para ganhar muito dinheiro com ela. Se você não está sabendo acompanhar isso e entender como funciona, você vai precisar entender um pouco melhor do mercado e se você quiser, como eu já te falei agora da minha ajuda, vai ter a mentoria a partir de quinta. Lembrando que se você for novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você acompanhar a gente de perto e fazer parte dessa comunidade de investidores e operadores de opções e se você gostou do vídeo, lembra de deixar o seu gostei, isso ajuda demais o canal e ajuda o vídeo a chegar nas pessoas que estão estudando. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até um próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.